A dança dos dragões. É sobre o que? É a história sobre a luta entre Rhaenyra Targaryen e seu meu irmão Aegon, pelo controle dos sete reinos. Os dois achavam que mereciam um trono de ferro. Quando o povo começou a ficar de um lado ou do outro, a luta deles dividiu os reinos em duas partes. Irmãos enfrentaram irmãos. Dragões enfrentaram dragões. Quando tudo acabou, milhares estavam mortos. E também foi um desastre para os Targaryens. Eles nunca se recuperaram. A dança dos dragões? Por que é uma dança? É assim que eles chamam. Não faz muito sentido. Eu acho poético.